A história da mulher do campo e da cidade de Santa Catarina deverá fazer parte do aprendizado de escolas catarinenses. A proposta é da bancada feminina e foi aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. O conteúdo será inserido em outras disciplinas já existentes na grade curricular. O objetivo é promover conhecimento sobre o avanço delas na sociedade catarinense. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida. Legenda Adriana Zanotto